Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barra na área mais uma vez e vamos contar a história de Carolina. Carolina, ninguém melhor para contar a sua história do que você. Seja muito bem-vinda. Como é que você está? E já começa falando aí em qual concurso você passou. Obrigada, professor. Estou muito feliz de estar aqui hoje, quanto eu sonhei com essa entrevista. Eu passei agora, saiu o resultado do TRT8 e eu passei em primeiro lugar no TRT8. Em primeiro lugar, qual banca foi? Foi Sebrasp. Você passou em uma das piores bancas do Brasil. Por que você escolheu fazer o TRT da 8ª região? Professor, é muito engraçado, porque assim, de verdade, de verdade, o TRT não estava no meu radar no momento. Eu estava me preparando para o concurso da Politec do Amapá, que é a FGV. Só que eu já fiz muito o Sebrasp, muito. Já fiz o Tribunal de Justiça de Belém, que foi o Sebrasp. Já fiz muitos concursos da Sebrasp e fiz muitas questões também. E aí, assim, decidi. Estava estudando, já estudo já há um tempo e não me preparei especificamente para o TRT. E confesso. Eu falei assim, não, vou fazer a prova. Enfim, até porque era cadastro de reserva. Eu falei assim, não, vou fazer a prova. E fui, filhos e filhos, a prova. Eu posso colocar na Thumbnail, um negócio bem apelativo? Carolina Maranhão passou no TRT sem estudar. Não, eu estava estudando. Eu sei, é só para chamar o povo. Aí, quando eles chegarem nessa hora do vídeo, vão ficar pé da vida. É, eu cheguei e falo, Carolina passou no TRT sem querer. Sem querer, é. Pronto, melhor, sem querer. Vou notar aqui. Tu já fez quais concursos antes, Carolina? Já fiz várias. Fiz TJ Pará, fiz TJ São Paulo, três vezes. Estou aí esperando o resultado do último, né? Que eu acho que também vou ficar bem colocada. Ah, já fiz tudo quanto é concurso, Alisson. Tu fez três vezes o concurso do TJ São Paulo? Do TJ São Paulo, fiz. Só que, assim, eu tenho uma caminhada estudando para concurso há muitos anos. Mas, assim, eu só comecei a estudar de verdade, de um tempo para cá. De verdade, assim, né? Do jeito que tem que estudar, realmente, de um tempo para cá. Antigamente, eu ia, fazia, estudava um pouquinho e tudo mais. E aí, eu comecei a ter resultado. Agora que eu comecei a estudar de verdade, né? E, enfim, já passei em vários, para te falar a verdade. Já passei no TJ do Amapá passado. Passei no TJ daqui passado. Retrasado e nesse passado também. Fiz a Semana Legislativa daqui de Belém. TJ Pará. Nossa. Fiz a Semana Legislativa de Macapá e passei também. Já tenho algumas aprovações aí no currículo. Só que, assim, né? A nossa área é muito complicada. Porque ou a gente passa em primeiro lugar ou a gente não entra. É difícil. Tu trabalha com o que hoje em dia? Eu sou auxiliar judiciária no TJ Pará. Fiz 11 anos, anteontem, de serviço público. Caraca, caraca. Desde a faculdade, tu tinha decidido já fazer concurso? Não, não. Na faculdade, eu queria... Como que isso caiu na sua vida? Foi pressão da minha mãe. Na faculdade, eu queria trabalhar... Eu fiz... Assim, na faculdade, eu queria seguir carreira acadêmica. Eu fui em iniciação científica durante muitos anos. E aí, saí da faculdade, fiz mestrado. Direto. E aí, saí do mestrado. Me decepcionei um pouco aí com a área de professor. E aí, comecei a fazer concurso. Fiz o TJ daqui para auxiliar. Porque eu estava no mestrado, no caso. E na época, assim, era muito difícil conseguir cursinho. Então, eu fiz o cursinho para auxiliar. Passei. E aí, depois, comecei a fazer os concursos para psicólogo. Mas, assim, como eu te falei, eu nunca estudei de verdade. Assim, como comecei a estudar de um tempo para cá. Como é que foi essa mudança, essa virada? Tipo, eu estava estudando aqui, empurrando com a barriga. E aí, daqui a pouco, você aumentou esse nível. O que deu esse estalo? Filho. Quando eu resolvi que eu queria ter um filho, eu pensei assim, não, preciso passar num concurso melhor. Ganhar mais e tudo mais. E aí, antes de engravidar, eu comecei a estudar para o TJ daqui. O último que teve. O TJ Pará. E para a LAP, né? Para a Assembleia Legislativa de Macapá. Engravidei nesse meio tempo. Fiz a prova grávida. As provas grávidas e tudo mais. E aí, foi quando eu realmente, tipo, não. Preciso estudar com estratégia. Foi isso que mudou, assim, muito. E aí, teve um salto, assim. Eles dão um salto de motivação na vida da gente que é absurdo. Assim, a gente acaba dando um jeito de estudar. E aí, foi isso. Depois que meu filho nasceu, eu estava me preparando para a discursiva da LAP. E aí, foi isso. Aí comecei a ter os resultados de uma forma melhor, assim. Porque comecei a estudar de verdade com... Acho que mudou a tua vida como um todo, né? Porque a mentalidade mudou. Se atrapalhou nos estudos depois? O quê? Ter filho? Ter filho. Alisson, assim... Foi muito difícil estudar tendo filho. Porque eu me preparei para... Comecei a me preparar para a LAP, para a discursiva. Ele tinha quatro meses. Eu colocava uns cartazes, assim, na parede de casa. Ficava maternando ele, dando... Enfim, alimentando, enfim. Com os cartazes na parede para ler, por exemplo. Então, assim... Mas, assim, quando a gente quer, a gente dá um jeito, sabe? Assim, eu acho que é muito a história do seguir caminhando. Tem momentos que são muito difíceis. Você não consegue estudar. Eles adoecem, enfim. Mas o importante, assim, é seguir andando, sabe? Tipo, hoje eu não consegui estudar tanto quanto eu queria. Mas a hora que eu conseguia, eu parava. Estudava um pouquinho, eu dava um jeito. Enfim, foi muito mais difícil estudar com filho. Eu estava na lanterna do meu celular. O meu filho dormindo no quarto. Quantas vezes, gente, ano passado, assim, meu filho estudo dormindo no quarto. E aí eu sentava na cama, ligava a lanterna do celular, botava o material no celular e ficava escrevendo no caderno, estudando no escuro, assim. Não aconselho para ninguém, mas foi a forma como eu consegui, entendeu? Não é uma história, acho que gloriosa, que a gente tem que bater palma e dizer, caramba, todo mundo tem que ter filho, vai, consegue. Ou da mãe que tem filho. Mas mostra que foi possível. Sim, eu acho que isso que é importante, assim, é a gente perceber que a gente consegue, que às vezes a gente pensa assim, não, olha, só vou passar se eu estudar oito horas por dia, seis horas por dia e tudo mais. Mas a gente consegue ir caminhando devagar do jeito que dá, do jeito que a gente pode também. Condições perfeitas, é muito difícil da gente ter, principalmente quando a gente trabalha, tem filho, enfim. Mas eu acho que a ideia mesmo é essa, é você ir conseguindo da forma que você pode, né? E ir caminhando, dando passinhos da forma que você consegue. Você teria feito alguma coisa diferente na sua rotina, olhando agora os resultados que você tem, desde o momento que você engravidou para cá? Ah, Alisson, talvez se eu tivesse estudado de tal jeito, de tal forma, teria feito alguma coisa diferente? Sim, eu acho que talvez eu tivesse passado mais cedo se eu tivesse feito mais questões, Alisson. Porque, por exemplo, eu fiz MP daqui do Pará e eu me lasquei muito na prova, assim. A minha prova discursiva não foi nem corrigida, porque foi uma banca nova e eu não fazia questão da banca. Eu só estudava... Qual banco que era? Era consulplano. Eu só estudava o material lendo, né? E tudo mais. Mas eu adoro ler, adoro estudar. Assim, eu acho que isso também me ajudou muito, porque eu gosto muito de estudar. Mas, assim, eu quase não fazia questão. Foi uma coisa que eu mudei muito depois. Eu acho que até por causa disso, esse resultado do TRT e o resultado... Enfim, os últimos resultados que eu tive, porque eu comecei a fazer questão. Que eu não fazia. Eu acho que você não fazia nenhuma? Não, fazia algumas, mas, assim, não parava para olhar a banca é essa. Tá bom, agora eu vou fazer as questões dessa banca, entendeu? Mas eu fazia poucas questões. Pronto. Como é que você começou a fazer a questão? Qual que era a sua metodologia? Tinha meta por dia? Como é que era? Alisson, assim, para te falar a verdade, o que eu fazia? Eu verticalizava o edital e botava a meta. Mas muito dificilmente eu cumpria as minhas metas, porque, assim, meu filho adoecia antes do TRT, por exemplo, em outubro, meu filho passou 15 dias internado. E eu passei 15 dias no hospital com ele. Então, assim, era muito difícil para mim bater meta. Eu digo que eu estudo estratégico porque eu tinha mais ou menos uma noção do que eu tinha que cumprir e ia tentando me ajeitar. Mas, assim, para te falar a verdade, eu comecei, tipo, ah, não, vou ler, então vou revisar, porque, como te falei, eu também já estudo há muito tempo, então tem parte teórica que eu já estudei antes, né? Então eu falava, não, vou revisar essa matéria e vou pegar umas 10 questões o tempo que eu tiver o resto de questão. Mas, assim, eu não tinha um número fixo, entendeu? Porque era muito, assim, na hora que dava também para estudar. Tu está dando um bom exemplo, tanto para quem é mãe, quanto para aquelas pessoas que acreditam que o estudo só funciona, ah, porque o meu jeito é assim, né? Sim. Provavelmente você tinha uma ilusão, talvez uma visão de vida que deveria ter uma hora, um tempo dedicado para aquilo. A maternidade te mostrou o outro lado, que você estuda quando dá. Exato. Quando é possível. Exatamente. É bem isso mesmo. E tem muita gente que está nos assistindo que romantiza. Caramba, tem que começar às 8 até às 9. Carolina não estudou assim? Não, não estudei nem um pouco. Não estudei assim nem um pouco. E, assim, eu tenho alguns amigos aqui no trabalho que fazem concurso também. Eu tenho um amigo que, nossa, ele estudava 10 horas por dia, aí ele se matava e não sei o quê. E aí passou, teve um resultado excelente, assim, em três meses. Em psicologia ou fora? Não, não. Ele é administrador. E aí a gente às vezes olha, né, e fala assim, nossa, mas o fulano estuda assim, ele estuda desse jeito, ele faz 8 horas por dia e aí a gente não consegue colocar isso na nossa rotina, muitas vezes, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o importante, e eu fiquei muito feliz com o resultado, principalmente do TRT, que o importante é isso, é você caminhar e continuar caminhando, que uma hora chega, sabe? Assim, uma hora vai, porque a gente precisa mesmo se adaptar, acho que a gente precisa ser adaptável à nossa rotina, porque às vezes a gente deixa de estudar por causa disso, porque não tem as condições ideais, né? E é difícil a gente ter, hoje em dia, assim, as condições ideais de estudo, passar 8 horas estudando, enfim. Carolina, tu passa isso com uma simplicidade, com uma doçura, que parece que é fácil. Não. Parece que é complicado. Não, não é nem um pouco. Olha, Alisson, não foi nem um pouco fácil. Rolava aquela coisa, nossa, não estou dando atenção para o meu filho, estou estudando. Sim, com certeza. Com certeza. Mas, assim, Alisson, aconteceu muita coisa, muita coisa, assim, desde quando eu estava fazendo TJ São Paulo, além de tudo, eu me separei. E aí, assim, ano passado, eu passei todas as noites com o meu filho. Todas as noites. Ele não dormia com o pai, só dormia comigo. Então, foi muito difícil, né? Tipo, eu queria também ter um tempo só, ter um tempo para relaxar e tudo mais. E não tinha isso. Mas, assim, eu acho que a gente, eu acho que a ideia é de... Aí, o que eu pensei? Eu falei assim, bom, vou aproveitar que eu estou aqui, vou cuidar do meu filho porque ele precisa de mim agora e vou cuidar do nosso futuro porque era isso que eu queria. E aí, foi isso. No tempo que eu não estava trabalhando, que eu não estava cuidando dele, eu estava estudando. Assim, tipo, quando ele dormia, eu estudava, dava um tempinho no trabalho, às vezes eu estudava, entendeu? Então, eu fazia... Quando ele ia sair com o pai dele, eu estudava. Então, foi um ano muito difícil, ano passado, assim, muito difícil para mim nesse sentido. Mas, é muito bom quando o resultado chega. É muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Tu sempre teve a cabeça assim, desde pequena, ou tu acha que foram as necessidades da vida que foram te levando para isso? Ou vai, ou vai? Não, eu sempre fui assim, 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 como eu falei, eu sempre gostei de estudar, sempre amei estudar, assim, por isso que eu queria ser professora, né? E eu fui, e assim, o que me atrapalhou muitos anos no concurso também, porque além de servidora pública, eu era professora universitária. Então, eu trabalhava às vezes dez horas por dia, e eu não conseguia estudar direito. Então, eu acabei que me sabotei muitos anos também. Sabotei não, né? Porque eu amava o que eu fazia, mas assim, me sabotei nos concursos muito tempo, porque eu não conseguia mesmo estudar. Mas assim, eu sempre fui assim, eu sempre tentei adaptar o que eu tinha, sabe? Olha, o que eu tenho é isso. Mas assim, eu te confesso que o momento mais desafiador para aceitar a minha a minha realidade, né? E tentar adaptar essa realidade foi ano passado, realmente. Porque tem horas que, nossa, tu tá em véspera de prova, teu filho adoece, dá um desespero, né? Tipo, meu Deus, vou parar, não aguento mais, tô cansada. Mas é muito trabalho de, são dez anos de terapia também, né? Então, é muito trabalho. É muito trabalho de mesmo ir, Deus, né? Na vida da gente também, ajudando, a gente pedindo força, pede força, pede força, pede força. E aí, a gente consegue ir caminhando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em onze anos, eu nunca fiz essa pergunta para nenhum entrevistado, mas surgiu agora. Em algum momento, você leu o universo, o mundo, os sinais de Deus, significando alguma coisa, tipo, eu não vou fazer, não é o caminho. Aquela superstição que o concurseiro tem. Tipo, meu filho adoeceu, é para eu não fazer a prova. Em algum momento, rolou essa coisa de, de te frear por conta de algum pensamento mágico, sei lá? A alissão aconteceu no TJ São Paulo, do ano passado. Eu tinha organizado, mas eu fui mesmo assim, eu tinha organizado tudo para ir uma semana antes, minha mãe e meu filho para São Paulo. Para a gente, e era aniversário da minha mãe no dia da prova, para a gente ir para a prova. Eu não sei se tu lembras que o TJ foi suspenso, né? Eles suspenderam a prova em cima da hora. O TJ São Paulo. O TJ São Paulo. Que ainda nem saiu o resultado, por sinal, né? Eles suspenderam em cima da hora. Aquilo veio em cima de mim, assim, com um balde de água fria. Eu falei, meu Deus, eu já tenho tudo pronto, passagem, você estava morando onde? Em Belém, eu moro em Belém. Quanto que é a passagem? Por cima, assim, a passagem? Eu já tinha gastado quase dois mil reais de passagem, porque era para mim, para o meu filho, para a minha mãe, hospedagem. Eu paguei uma semana de hospedagem. Eu falei assim, não, mãe, esse é o aniversário, vamos para São Paulo, a gente fica um tempo lá, eu faço minha revisão e faço a prova no domingo, a gente vai embora na segunda. A gente ia viajar uma semana antes, praticamente. E aí foi mais ou menos uma semana antes. Nas vésperas de eu viajar, eles suspenderam a prova. Eu falei, gente, não é. Não é para fazer essa prova, não é possível. Então, assim, eu fiquei arrasada, arrasada, arrasada. Mas aí eu pensei, era de vou ou não vou? Aí eu estava pensando em fazer o TJ de Brasília. E falei assim, mãe, se eu for fazer o TJ de Brasília, tu fica com o Jorginho, Jorginho é meu filho, meu pequeno, maravilhoso. Eu falei assim, tu fica com o Jorginho, eu vou num dia e volto no outro. Aí ela falou, fico. Como ela já tinha me dado essa resposta do TJ Brasília, eu falei assim, não, mãe, então faz o seguinte, vamos fazer isso para o TJ São Paulo. Quando marcarem a prova, eu vou num dia 15 dias depois da prova, fui em março, e aí eu fui no sábado, voltei no domingo. Tu está em qual posição? Primeiro. Primeiro lugar, em Osasco. Caraca, caraca. E aí, era para você ter desistido? Não, nunca, né? Nunca, 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 nunca. Eu acho que não combina muito desistir contigo, né? É, não, não, não. Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, eu dou meu jeito, assim. O que tu achou da prova do TJ São Paulo? Alisson, eu gostei muito da prova, assim. Eu saí da prova, um amigo meu me perguntou, me diz que foi boa, por favor, depois de toda essa confusão, né? Aí eu falei, foi, amigo, foi boa, graças a Deus, foi muito boa. E aí, estava esperando o resultado. Desculpa, pode continuar. E aí, eu estava só esperando o resultado, né? E, tudo deu certo, graças a Deus. Vamos ver se em março mesmo acontecem as primeiras nomeações. não sei se você está em algum grupo do WhatsApp, eu estou em alguns e assim. Estou, estou no grupo do Psicologia Nova, todo dia eu vou lá conferir para ver se sai alguma coisa no diário. A galera compartilha bastante, isso é bom. E, enfim, tu já tem um nível de conhecimento na área, de experiência também, que quando termina uma prova, tu sabe realmente se foi boa ou não. No TRT da oitava região, foi assim? Não, o pior é. De verdade, o oitava região, a parte, a parte, eu não estava focada nele, como eu te falei, né? E aí, a parte, o TRT da oitava região, a parte específica, ela tinha direito também. Então, isso me bagunçou muito na prova, para te falar a verdade, sabe? Tipo, eu falei, eu não sei, não sei se eu gostei, cheguei aqui meio mais ou menos e tal, me perguntaram, meus amigos, perguntaram, e aí? Eu falei, não sei, aí peguei meu gabarito, tirei meu gabarito, e falei, ah, não sei, bora ver. É tanto, Alisson, que quem me deu o resultado do TRT, eu não estava acompanhando, eu estava em Macapá já, me preparando para a prova da Polícia Técnica de lá, da Politec, e aí quem me deu o resultado foi uma amiga minha, falou assim, amiga, tu já vi o resultado do TRT? Eu nem sabia que tinha saído. Eu falei, não, ainda não, vamos olhar dinheiro lá. Quando eu fui olhar, fazer as contas das pessoas, das provas, eu falei, meu Deus, amiga, eu estou em primeiro ou segundo lugar, eu não acredito. Aí ela falou assim, é verdade, assim, foi surpreendente, como eu te falei, foi surpreendente o resultado, realmente, que eu tive lá no TRT. Eu acho que a gente até conversou sobre o resultado do TRT. Sim, conversamos, conversamos sim. Porque eu falei da história dos recursos. Sim, eu entrei com recursos e tudo mais, ainda consegui aumentar a minha nota, e graças a Deus, graças a essa dica do recurso, eu estou em primeiro lugar. Para quem não sabe, todo mundo que eu converso, tal, que está nessa fase, eu digo, faça recurso, porque quem está atrás vai fazer. E existe o risco de nós termos, eu não lembro qual foi o concurso que teve agora, teve recente, que a menina que estava em primeiro lugar, ela estava em décimo segundo, alguma coisa assim, ela deu uma volta, tão grande. Nova, né? Defensoria Pública do Distrito Federal, a aluna que estava em terceiro lugar, aí saltou para primeiro. Então, quem está em primeiro na fase objetiva, e ainda na fase discursiva provisória, tem que fazer recurso. Tem que se preparar, aprendi isso com psicologia nova também. Caraca, caraca, tem uma dança das cadeiras até o final, que tem que ter muito fôlego. É, é verdade, é verdade. TRT 8ª região, vamos falar disso, quando que tu acha que vai ser a chamada? Alisson, assim, existe a previsão, assim, eu acho que existe uma previsão até final do ano, é cadastro de reserva, não tem vaga, e assim, eu estou na expectativa, a gente sempre fica na expectativa, mas sempre fica com medo, né, de não, enfim, de não ser chamado, porque no concurso passado não chamaram ninguém, não chamaram psicólogo no TRT passado. Caraca. É, tem, na verdade, eu acho que só tem uma psicóloga no TRT 8, para te falar a verdade. Pelo que eu pesquisei, não vou te dizer assim, nossa, minha pesquisa está perfeita, entendeu? Não, ainda que tenha 10, é pouca gente. É, só tem uma psicóloga lá, atuando, e aí assim, eu tenho essa esperança, e também pesquisei algumas resoluções do tribunal, e me parece que eles estão passando por uma reorganização administrativa, organo-administrativa, e aí isso está me dando bastante esperança, vamos ver, tomara. Eu estou bastante, acho que animado com essas mudanças, acho que da mentalidade dos gestores, que administram o setor público, porque teve agora há pouco o TRT da Bahia, eu fiz a entrevista com o primeiro lugar, e ela falou, cadastro de reserva e tal, muito psicólogo foge disso, e ela falou com o pessoal lá dentro e disse, não, tem chance de ser chamado. O TRT do Espírito Santo, fiz a entrevista também, em primeiro lugar, agora há pouco, ele falou a mesma coisa, não, tem chance de ser chamado e tal, já tem uma articulação lá dentro, criação de vaga, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Isso, exato. A gente estava aqui nessa expectativa. Aí Deus te ouve. Acho que vai ser chamada no TJ São Paulo, não sei, não sei. Ah, é verdade, poxa, mas aí eu vou lá em São Paulo, daqui a pouco eu volto de novo. Então você já disse para onde você vai, se tiver que escolher entre os dois, já sabe. É, é, TRT, né? Está em casa, está em casa. É verdade, está em casa. Como que você chegou no Psicologia Nova? Me conta. Como eu cheguei? Tu sabes que eu não me lembro, Alisson, eu acho que foi pela internet, eu acho que eu vi alguma coisa na internet, aí estava procurando cursinho, e aí resolveu. Ah, foi, foi na LAP, eu acho. acho que foi na LAP, foi o primeiro cursinho do Psicologia Nova, acho que foi a LAP, será? Tem um registro aqui, aproveitar e abrir, que eu também não sei dessa resposta não. É, eu acho que foi a LAP, eu acho que eu devo ter visto, foi até o Hugo, do professor Hugo, falando sobre esse, eu lembro perfeitamente do dia que eu vi a análise do edital da LAP, e aí eu estava estudando para o TJ daqui, o TJ Pará, mas meio sozinha mesmo, e aí foi, eu acho que eu vi o cursinho do Hugo na LAP, e encontrei a Psicologia Nova, ou tem algum registro teu, meu antes aí, acho que não. Vamos lá, foi em 2019 que você começou com a gente, foi Estudos de Casa FCC, foi um curso do professor Hugo, morro saudável, o cara era... É, muito bom, foi para a LAP. A LAP, exato. Aí tu fez um nitro, eu estou aqui, estou contando tudo, né? Sim, sim. Fiz o nitro para a LAP também, fiz TJ São Paulo. Caraca! Ministério Público do Pará. Foi o que eu não fiz, as questões. Documentos psicológicos, nosso curso gratuito, Politec, Amapá. Cara, que prova complicada, Politec foi complicada. Foi. Você está estudando hoje em dia para algum concurso? Não, mas eu quero voltar. Eu quero fazer TJ, TJ, TJ Amapá. Quero. Assim, né? Se eu for chamada no TRT, eu não sei se eu vou fazer, mas eu quero me segurar em algum lugar, sabe, Alisson? Porque assim, a gente, a gente fica tão inseguro, né? Porque como eu falei, no segundo TJ São Paulo que eu fiz, eu fiquei em terceiro lugar. Eu jurava que eu ia ser chamada. E fiz em 2017. E eu não fui, chamaram duas psicólogas só. E aí isso me traumatizou de um jeito, assim, em que eu pensei assim, gente, ou eu passo em primeiro lugar, tendo vaga, ou então eu não vou ficar em paz, sabe? E como eu realmente quero ficar para cá, por causa do meu filho, da minha família, enfim, para ter mais apoio, eu quero ficar segura por aqui, entendeu? Aí estou esperando o resultado da Politec também, né? Que saiu a objetiva, mas ainda estou esperando o resultado da subjetiva. E aí estou esperando. Vamos ver, vamos ver. Eu estava procurando aqui o resultado da classificação da Politec, eu não encontrei. A classificação? É. Eu estou em quinto lugar na Politec, na objetiva. Massa, massa. A gente sempre espera da Carolina agora resultados ali, onde ela apareça, pelo menos na lista de classificação. Quando tu começou a estudar, tu achou que seria mais rápido chegar nesse nível de proficiência mesmo, nas matérias? Principalmente, qual foi a matéria mais complicada para você? Aonde? De modo geral? De modo geral, eu tenho muita dificuldade com o teste. Até hoje, assim, eu não consigo dominar essa parte de teste psicológico. Tenho muita dificuldade, para te falar a verdade, assim, muita dificuldade. Mas, deixa eu ver, com o assunto, acho que tirando o teste, não tenho. Eu gosto muito de estudar psicologia. Muito, muito, muito. E quando eu fui professora, eu estudei a vida toda. Ah, não, as outras matérias, elas me dificultam um pouquinho, né? Tipo, como eu estudava, Direito, eu meio que vou um pouco na experiência, para te falar a verdade. Que eu tenho, que eu já estudei, mas não foco muito. Informática, eu estudei para o TJ São Paulo. O TJ São Paulo, teve Informática? Acho que teve, né? Ou foi só raciocínio lógico? Nem estou lembrando. Mas, enfim, teve um concurso desses que eu estudei bem Informática. Então, peguei uma boa base. Te confesso que eu nunca estudei Português. E, graças a Deus, eu sempre me dei muito bem nas provas de Português. Gente, isso é exceção. Não ouçam. É a primeira pessoa que diz que eu nunca estudou Português. É um talento. Mas, olha, não me dei bem na Politec em Português. Não me dei muito bem, assim. Então, agora eu preciso realmente estudar. se eu for fazer o TJ Amapá, eu preciso sempre estudar Português. Verdade. Mas, é isso. Assim, acho que raciocínio lógico é muito difícil. E informática também é bem chatinho. Eu não curto muito estudar, mas tem que estudar. Cara, é bem complicado, porque, assim, a gente está falando de conhecimentos bem dísparos que exigem um tipo de raciocínio diferente da psicologia. Exato. Exatamente. Varia muito de pessoa para pessoa. É. Geralmente, as pessoas têm dificuldade em Português, né? E é uma psicologia, não sei porquê. Acaba sendo a nossa área. O TJ Amapá, bem rapidinho, lembrei agora, ele está previsto para esse ano, mas ele também estava previsto para os anos anteriores. Ele entrou naquele quadro de lenda, junto com o TJ do Rio Grande do Norte, que acho que vai sair em março agora. Mas, assim, uma hora acaba saindo. Estamos esperando, É verdade. Por sinal, eu vou até me inscrever logo no Carreiras Jurídicas, para poder começar a estudar de novo. Bora lá. Reformulei ele todinho agora em janeiro. Uma vez por ano eu paro, um tubo de questão, vejo que está atualizado, desatualizado, legislação e tal. Enfim. Carolina, para quem está nos assistindo agora, não para o pessoal da sua família, que você vai convidar depois, a se inscrever no canal também, a anotar aqui. Que conselho que você dá para quem está começando a estudar, terminar a faculdade, ou até para quem é mãe que está estudando? Eu acho que é isso que a gente estava falando, eu acho que é você caminhar do jeito que pode, e tentar melhorar todos os dias. Quando eu passei, agora uma amiga minha falou, Carol, eu queria ter esse foco. Eu falei, amiga, esse foco a gente não vem, a gente não ganha, sabe? A gente não vem de presente. A gente precisa construir isso. Eu falei assim, estuda meia hora um dia, uma hora no outro, vai estudando do jeito que dá, e vai melhorando. A gente não senta de primeira para estudar seis horas, oito horas por dia. Isso não acontece. E a gente se frustra, porque a gente tem uma expectativa muito alta. Dentro de, não tenho que estudar para o concurso, tenho que sentar seis horas, cinco horas, oito horas, enfim. Mas eu acho que é isso, é ir caminhando. Eu acho que o importante é não parar, sabe? É não parar de caminhar. Deixa eu te perguntar, tu estava estudando em média quantas horas reais por dia? Alisson, não sei. Acho que umas duas, três horas por dia. Muito obrigado por ter falado isso. Acabei de fazer uma entrevista, fiz ontem uma entrevista com o primeiro lugar do Tribunal de Contas de Tocantins. E o cara estudava oito horas por dia. Oito horas por dia. Eu nunca tive essa condição psicológica para fazer isso. Eu sempre recomendo em torno de duas horas líquidas e tal por dia. E tu fazendo, alternando, né? Picadinho. Sim. Não, é. Eu estudava, tipo, um pouquinho, uma hora. E depois, Jorginho, eu dormia, eu estudava mais umas duas horas. Depois, dormia oito. Eu estudava até umas dez horas da noite. E aí, era assim. Era assim que funcionava. Agora, já fui, ia de estudar oito horas. Por segunda vez que fiz TJ São Paulo, eu tirei uma licença-prêmio no trabalho e estudava oito horas por dia. Estudei um mês. Oito horas por dia, assim. Mas... Mas agora eu não podia, né? Não tinha como, realmente, sentar oito horas por dia. Ela é fora da minha realidade. Mas é possível, né? Eu estudava um pouquinho, um pouquinho. Não, é possível para qualquer pessoa. É possível sempre. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, é aquela coisa que a gente vê. Não é motivação. É disciplina. É rotina. É você ir construindo e caminhando todos os dias. Mas é um lugar que você quer estar daqui a pouco. Entendeu? De pouquinho em pouquinho. Uma hora a gente chega. Pode demorar um pouquinho, mas uma hora a gente chega. Eu vou fazer outra thumbnail com essa frase. Não é motivação, é disciplina. É isso. E para o povo que pensa em desistir no meio do caminho. Você deve ter tido muito amigo que começou a estudar para a psicologia e desistiu. Fala para eles. Não desista dos seus sonhos. Porque a gente pensa às vezes que está tarde. A gente pensa que não vai conseguir. A gente pensa... Eu... Quantas vezes eu vi essas entrevistas no Psicologia Nova e falei gente, eu estou tão longe disso, sabe? E é isso. Eu acho que o importante é a gente não desistir e caminhar e seguir caminhando. que uma hora a gente consegue construir o que a gente quer. É isso. Não pare de andar. É. Eu assisti às entrevistas que nem essa que a gente está fazendo agora. Aham. E achava a gente... Será que um dia... Pois é. Será que um dia vai acontecer? Será que um dia... Sabe? Ah, Lissa, as pessoas maravilhosas. Primeiro lugar em tal lugar. Primeiro lugar em não sei o quê. E eu vi essa frase. Gente, eu estou tão longe disso. E uma hora chegou. Entendeu? Uma hora chegou. E é muito bom. Muito bom. É muito bom. São pessoas. No final das contas, são pessoas. Sim. Tu imaginou que tu estaria um dia aqui conversando comigo ao vivo? Não. Assim, imaginei porque eu botei na minha cabeça que eu ia passar. E eu ia passar, entendeu? E algum concurso, eu só ia parar. Depois do que aconteceu no TJ São Paulo e na LAP também, que, enfim, eu tive um problema com os meus títulos e era para eu ter sido chamada já e não fui. Acabei ficando em terceiro lugar. Eu falei assim, agora eu só vou parar depois que eu passar. Como eu te falei, depois que eu parar e falar, tem vaga, é minha, e essa vaga eu vou preencher, entendeu? Então, eu já tinha colocado para mim que eu não ia mais parar. Porque, às vezes, a gente para também e a gente perde, né? Então, eu sabia que eu ia dar uma entrevista um dia, mas não sabia que ia ser hoje, que ia ser agora, entendeu? Então, o meu objetivo era esse. Alguns meses depois do pior ano da sua vida. Exato. Exatamente. Não diria o pior, eu diria o mais difícil. Porque foi o ano com o meu filho também. Então, assim, tem muitas coisas boas, sabe? Foi bom. Foi bom. Foi ótimo. Foi muito bom. Ele está com quantos anos agora? Tem uns anos e meio. Quanto? Dois e meio. Nossa, está bem novinho ainda. Ele é bem pequenininho. Meu Deus do céu. Tem dois anos e meio. Uma gracinha. O amor da minha vida. Eu gosto de ver feliz assim. Foi o que mudou a minha vida, eu digo assim. Eu até falei assim, eu vou comemorar meu aniversário esse ano. Eu falei, não, não vou comemorar meu aniversário. Eu vou comemorar o aniversário dele. Porque foi ele que mudou a minha vida. A Carolina que nasceu com ele é outra pessoa. Outra Carolina. É impressionante. Impressionante. E a Carolina que renasceu agora vai comemorar o próprio aniversário. Porque o filho dela, daqui a mais alguns anos, vai ver essa entrevista. E ela vai dizer, não, eu comemorei. Eu comemorei. Era só uma neta. Só uma metáfora. Exatamente. Recasos finais. Carolina, eu posso passar para o pessoal o seu Instagram? Pode, com certeza. Vou até abrir meu Instagram. Porque ele é privado. Mas vou até abrir. Qual que é o seu Instagram? Diga aí que eu... É Maranhão Carol. É o meu sobrenome. Arroba Maranhão. É, arroba, né? Maranhão, sentiu, Carol. Pronto. É assim? Isso. Com o M maiúsculo. Não sei se faz diferença, mas o M é maiúsculo. Maranhão Carol. Qualquer coisa muda aqui. Não tem problema, não. Acho que não faz diferença, não. Mas custa nada. Então, quem quiser entrar em contato com você, pode te procurar nesse Instagram aqui. Exato. Maravilha. Carol, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Deu certo a nossa conversa. Pois é, que bom. Eu acho que... Que bom. Eu fico feliz. Hoje é um dia muito feliz para mim. De estar dando essa entrevista. Eu fico feliz também, porque assim, eu acho que tu tem uma cabeça muito limpa e muito organizada para a vida. Independente dos problemas que chegaram ou não, você consegue se adaptar bem e tem essa obstinação. Dez anos de terapia. Mais uma vez, dez anos de terapia. Faltam nove para mim. Faltam nove. Logo eu chego lá. Mas brincadeiras à parte, foi um sucesso. Deu certo. Você chegou até aqui. Daqui a dez anos eu quero ligar de novo para você, para saber, e aí, como é que você está? O que você fez diferente no TRT? Sei lá, bora fazer um grupo do WhatsApp com todos os psicólogos aprovados nos TRTs. Não, não, não. Legal. Tem um monte de alunos aprovados. Acho que... Vamos lá. Ai, já estou aqui louca. Já estou aqui louca pensando, ai, quando eu for chamada no TRT, acho que eu vou entrar no doutorado. Falei, gente, por que a gente complica a vida da gente? Pelo amor de Deus, fica quieto. Mas tem adicional no TRT, tem adicional na remuneração para o doutorado? Tem, tem, tem. Não faça. Pois é. Não tem problema, não. Pois é. Legal. Carolina, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, professor, pela oportunidade. E pelos ensinamentos, né? Enfim. A gente só consegue as coisas na vida quando a gente tem apoio das pessoas e ajuda. Então, assim, é muito legal ver pessoas que impulsionam o nosso sonho, sabe? A gente fica muito grata, porque a gente precisa de verdade desse incentivo, do apoio, da ajuda. Enfim. Obrigada, portanto. Deu certo. Fico feliz com o seu feedback carinhoso. E, assim, daqui a 10 anos a gente vai se falar de novo, viu? Vamos sim, vamos sim. Estou anotando aqui o nome de todo mundo que eu estou entrevistando, que deu certo, tal. E vamos lá. Um abraço, Carolina. Um abraço. Tchau, tchau, professor. É isso, galera. Mais uma entrevista aqui pelo meu, pelo seu, pelo nosso Psicologia Nova. Espero que vocês tenham gostado, curtido, acompanhado. Deixem seus comentários aqui embaixo. Deixem o joinha. Inscrevam-se no nosso canal. Aquela coisa de sempre. Vocês já sabem, né? Psicologia Nova trabalha com concurso na área da psicologia. E temos tido bons resultados nos últimos 11 anos. E contando, eu quero fazer depois a sua entrevista aqui. Mas, para isso, eu preciso que você entre em movimento conosco do mesmo jeito que a Carolina fez. Grande abraço aqui com Deus e tchau! Tchau!